Pedro Passos Coelho não pagou à Segurança Social entre 1999 e 2004. Foi entre o final de mandato de deputado e a entrada no grupo Fomento Investe. Entre uma coisa e outra, Passos Coelho trabalhou e teve rendimentos. Contra a entrega de recibos verdes, foi consultor da Tecnoforma, colaborou na empresa LDN, na Associação Urbe, e foi dirigente do Centro Português para a Cooperação, a mesma ONG, que já deixou o primeiro-ministro no centro de uma polémica que ficou conhecida como o caso Tecnoforma. A dívida à Segurança Social prescreveu em 2009. Ao público, o gabinete do primeiro-ministro admite que Passos Coelho tomou conhecimento do caso em 2012, quando alguém questionou a sua carreira contributiva. O gabinete do primeiro-ministro explica que, até esse momento, Pedro Passos Coelho nunca teve conhecimento de qualquer notificação que lhe tenha sido dirigida, referente ao período em que exerceu a atividade de trabalhador independente. Admite que pretendia pagar a dívida voluntariamente, mas apenas em momento posterior ao do exercício do atual mandato. Acabou por pagá-la este mês, depois de questionado pelo Jornal Público para pôr termo às acusações infundadas sobre a sua situação contributiva. O caso não fica por aqui. A investigação mostra que as contas não batem certo. Para o público, a dívida do primeiro-ministro deveria rondar os 7.500 euros. Passos Coelho diz que pagou 3.914 euros, resultado da quantia em dívida e dos juros de mora. O gabinete do primeiro-ministro mostra-se ainda perplexo pela circunstância de terceiros estarem na posse de dados pessoais, sigilosos e nunca transmitidos pelas vias oficiais.